Na cidade de Ipanema, uma caminhonete foi furtada e a polícia está à procura de informações. Essa caminhonete aí, né? Olha lá, olha lá. Três e tanto da madrugada, a ação criminosa aconteceu às margens da MG111, que foi registrada por câmara do circuito de segurança, né? Olha lá. Não, primeiro passa esse carro. É, olha lá a caminhonete. Ali já é a pessoa levando a caminhonete? Meu Deus do céu. Deixa eu chamar a Vivian disso. Ela vai contar. Foi lá em Ipanema, né, Vivian? Boa tarde pra você. Isso, Nico. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. E olha só, a polícia continua as buscas pelos suspeitos, viu? De acordo com a ocorrência, três homens participaram do crime. Depois de furtarem a caminhonete, né, eles fugiram sentido a mãe o aço. Em conversa com a polícia, o dono de uma oficina contou que quando o funcionário chegou pra trabalhar pela manhã, encontrou o cadeado do portão jogado no chão e que o veículo não estava mais lá. Como eu mencionei, a polícia continua as buscas pelo suspeito. Como a gente pode ver nas imagens, né, a gente viu, na verdade, o pessoal da caminhonete sai em seguida e logo atrás ele foi escoltado por um outro veículo. A polícia segue investigando o caso. Nico, é com você. Usou o outro carro, certamente alguém foi lá, eu te levo até lá. Aí, ó. Aí, vambora. Vai lá. Lá vai. Mas não é da pessoa, né? Pra que que pega, né? Eu também, como é que eu vou entender a pessoa que pratica furto e roubo? Eu não consigo entender, não, né? A pessoa acha que o patrimônio é dela e leva. E por ser um veículo mais antigo, eu vou além, porque a polícia vai caminhar com essa investigação. Às vezes a pessoa leva o veículo pra retirar peças. Em alguns casos, esses veículos mais antigos, eles são objetos de furto exatamente por isso, né? É, são alvo, né? Alvo e objeto de furto exatamente por isso. Porque as pessoas não encontram peças para os carros antigos, aí costumam fazer a encomenda, né? Não sei se é esse caso, mas às vezes acontece isso. Quem vai dizer isso é a polícia de Ipanema depois, né? Obrigado, Vivian. Diz, daqui a pouco ela tá de volta aqui.